Fala, gente! Neste vídeo eu te conto quais os planos do Corinthians para a sua joia, o atacante Pedro, de 16 anos, que treinou entre os profissionais ontem no CT Joaquim Grava. Quais os planos do timão para o Pedro, hein? Pode estrear em 2022 ou não? Eu te conto nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos sobre o Pedro, a joia corintiana, eu quero dizer que esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, e você pode baixar no link que está na descrição e também no QR Code que está aqui na tela para você, tá? Baixe o OneFootball, tem tudo do Corinthians, você torcedor corintiano que está assistindo, você que, enfim, não torce para o Corinthians, baixe o OneFootball porque tem tudo de todos os clubes do futebol brasileiro e do mundo. É cobertura total de todas as grandes competições. Para você ter uma ideia, várias competições da Europa ao vivo e de graça. Não precisa pagar a TV a cabo, tá? Você pode baixar o link aqui na descrição, tá? Ou nesse QR Code aqui, você vai acompanhar a Bundesliga, campeonato alemão, vários campeonatos pelo mundo. Você é corintiano, tem tudo do Corinthians, marque o seu time do coração e receba tudo em primeira mão. Enfim, você vai ter estatísticas, você vai ter o tempo real dos jogos, informações, tudo em primeira mão para você, no seu time do coração, tá? E antes de falar, mais uma vez, por gentileza, deixa o likezão para o YouTube oferecer esse conteúdo para outros corintianos que querem saber sobre o Pedro e também se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos lá. O Pedro, atacante, né? De 16 anos, tá? Nenhum jogador é mais bem falado do que o Pedro na base do Corinthians nos últimos anos. Nenhum. Tem nenhum. Tem o Biro, enfim, Giovani, ninguém, ninguém. Nenhum jogador, Gabriel Pereira, pode colocar quem você quiser aí, Duqueiroz, Atos, ninguém tem fama de craque como tem o Pedro. Que, aliás, jogou a Copa São Paulo deste ano, fez jogadas de efeito. Ele é muito bom driblador, né? É o jogador do um contra um, né? Que falta no futebol brasileiro e o que o Corinthians procura no mercado. Ele tem 16 anos, mas ele dribla para dentro, dribla para fora, ele vai no um contra um, ele sabe jogar por dentro, ele joga em todas as posições ali da frente, é inteligente, bate de direita, bate bem de esquerda, enfim, é um jogador realmente muito bom. Então, para a gente não falar completo, porque a gente precisa ver o Pedro no profissional. Fez o gol do Corinthians na vitória contra o Flamengo, na classificação do sub-20 para a final, enfim, que classificou o Corinthians para a final, foi um golaço no um contra um, enfim, e já treinou entre os profissionais nesta semana. O Pedro, nesta terça-feira, treinou entre os atletas profissionais do Corinthians. E aí eu fui apurar para vocês se existe a chance do Pedro ser relacionado para uma partida do Corinthians e estrear em 2022, tá? É bom lembrar que o Corinthians, nesse ano, renovou o contrato do Pedro, tá? Até março de 2025. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos da sua joia rara aí, né, que dizem lá no Parque São Jorge, enfim, 80%, 20% permanece com atleta. E vocês sabem, né, fazendo jus ao nome, sabe, do apelido, que vocês brincam comigo, que sabe o Cascari, que sabe o Cascari de todo mundo, não vai, enfim, nem o Pedro vai escapar. 25 mil reais por mês, essa informação do salário até exclusivo aqui do canal Café do Setorista, 25 mil reais por mês, sem reajustes, tá? Ele ganha na base do timão. Então já é um salário de atleta profissional o Pedro. Falaram para mim que o que a comissão técnica do Corinthians avalia é muita cautela, tá? O Pedro é muito bom jogador, vai ter oportunidades, Mas, neste momento, o Vitor Pereira entende que o Corinthians precisa jogar por resultados. O Corinthians precisa de resultados e talvez não seja o momento para lançar o Pedro na equipe profissional. Então, em cima do que eu vi, eu acho muito difícil, tá, o Pedro fazer a sua estreia do Corinthians nessa temporada. Fica clara uma opinião, porque a própria comissão técnica do Corinthians não definiu isso ainda, mas é o momento ali que o Vitor Pereira e companhia estão atrás de resultados e talvez, por isso, não deva colocar o jogador para atuar. Gostaram do jogador, tá? Acham ele muito bom jogador. Falaram que ele vai ter oportunidades, mas as fontes que eu apurei lá dentro não me garantiram que essas oportunidades vão ocorrer na temporada 2022. Quem sabe em 2023? Enfim, ele tem 16 anos, é muito bom jogador, como eu já disse, e agora é aguardar. Por enquanto, o Corinthians precisa de resultados na visão de Vitor Pereira e companhia. É bom lembrar que, por exemplo, eu cobri o Santos por 13 anos, e às vezes as pessoas não gostam de comparação. Não estou comparando um jogador com outro. O Neymar subiu com 15 anos para o profissional e estreou com 16. Aí você vai falar, pô, mas vai comparar com o Neymar? Nossa, parece que eu estou comparando também com o Pelé, com o Ronaldo Fenômeno. Enfim, eu sei que o Neymar é muito bom tecnicamente. O Pedro é muito bom tecnicamente também, mas não vou falar que ele é o Neymar, porque eu não tenho nem bala na agulha para falar isso. Precisamos ver o Pedro no profissional. Então, se for para usar outras comparações, o Ju estreou com quantos anos no profissional? Não foi com 16? O Zé Elias não foi com 16? Enfim, tem outros jogadores aí. Alexandre Pato estreou jovem também no Inter. Enfim, tantos outros atletas que estrearam também o Robinho no Santos. Quando é bom jogador, eu converso com técnicos de futebol, eu sempre falo isso aqui na nossa programação, nas lives. Converso com treinadores, ex-jogadores, principalmente os treinadores que são meus amigos. eles falam, sabe, se for bom, resolve. Essa é a questão, tá? Se for ruim, pode colocar com 22, 21, enfim, esperar amadurecer, que não vai rolar porque não tem qualidade técnica. Mas se for bom, resolve. Tanto que a gente já viu aí Robinho resolver, Jô resolver, enfim, tantos outros jogadores resolverem, ainda quando são jovens. Eu, tá, minha opinião, eu colocaria. Os treinadores ficam com, pra mim, essa demagogia, ah, vai queimar o jogador, não pode pular etapas, vai queimar. Eu me recordo do Tiago Nunes, quando chegou no Corinthians, eu estava lá na entrevista coletiva de apresentação, ele falou que não queimaria etapas, não queima e não queimaria etapas de jeito nenhum em carreira de jogador, de jovens atletas. Pra ele, tem que cumprir todas, sub-15, sub-17, sub-20, e até o 23 ele citou. Até o 23. Pode pegar essa entrevista do Tiago Nunes na apresentação dele no Corinthians em 2020. E aí, meu amigo, o Gabriel Pereira estreou no Corinthians com o Tiago Nunes, no Mineirão, num jogo super difícil, tá? Que o Corinthians estava tomando um pau, já no primeiro tempo, do Atlético Mineiro de São Paulo e no Mineirão. Eles falam, falam, mas quando o bicho pega, estreia de qualquer jeito. Então, isso aí é conversa fiada. Então, põe pra jogar quando a coisa não está tão ruim assim também. E outra, se eu tenho o Pedro, se eu tenho o Pedro, Ramiro, Matheus Vital e companhia, meu amigo, eu vou colocar quem? O Pedro ou o Ramiro? Eu já cansei de ver o Ramiro e sei que não dá em nada. Eu vou pôr o Pedro. Claro, mas infelizmente os treinadores são muito pouco ousados no futebol, com algumas raras exceções. Então, pra mim, o Pedro deveria sim ganhar uma oportunidade na equipe principal do Corinthians esse ano, na minha opinião. Deveria fazer parte do elenco profissional, começar a ir pro banco de reservas. O Corinthians está ganhando um jogo fácil no Campeonato Brasileiro, se é que tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Enfim, dá um atropelo aí no primeiro tempo, 2x0, 3x0, põe o menino nos 15 minutos finais, vamos ver. depois põe mais 20 minutos, e assim vai. E depois, sendo bom, já no ano que vem, por exemplo, já queimou essa etapa, e no ano que vem, com 17 anos, podendo fazer aí já uma grande, ter um desempenho melhor já no profissional, enfim, emplacando. Pra quê, né? Fazer isso, né? Ah, deixar estreia pro ano que vem, pra emplacar no outro ano. Bom, até aí, daqui a pouco, já o jogador foi embora. Então, pra mim, deveria fazer, sim, a sua estreia já em 2022. Mas eu quero a sua opinião. O que você acha sobre o Pedro? Lembrando que tem outros jogadores também, né? Enfim, tem o Arthur, tem o Biro, tem outros jogadores que também podem ser aproveitados. Não adianta também o treinador ficar chorando e não usar a base, né? Usa a base, entendeu? Não usa o Ramiro, usa a base, tá? Pra gente ver quem pode dar conta do recado, ou não. Tá certo? Eu quero o seu comentário aqui sobre o Pedro, hein? Muito importante o seu comentário nesse vídeo. Escreve aqui embaixo o que você acha de tudo isso, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Vê se você tá inscrito, confere aí, tá bom? Deixa o likezão aí, tá? E põe todas ali, todas as notificações, porque o Mercado da Bola vem aí, o Café do Satorista vem com tudo no Mercado da Bola. Você sabe que a gente chega junto no canal Café do Satorista no Mercado da Bola. O último grande reforço do Guedes e o Yuri Alberto, bomba aqui em primeira mão do canal Café do Satorista e tantas outras, tá bom? Não esqueça também de dar uma olhada no clube de membros do canal Café do Satorista, são quatro planos, cafezinho, café, cafezão e café especial, tá? Você pode participar do grupo de WhatsApp comigo do Café do Satorista e também você pode participar das lives comigo, dos pré-jogos, enfim. Não esqueça aí de se inscrever, de baixar o OneFootball e tal. Tá aí o QR Code na tela, baixa aí o OneFootball, tá bom? E mostra a força dos cafezeiros baixando o OneFootball pelo link da descrição ou pelo QR Code que está aqui na tela. Café na mesa hoje não temos, né? Por conta do feriado, mas voltamos amanhã com a programação normal, onze e meia café na mesa, dezoito horas café da Fiel, tem café da madrugada, tem pré-jogo, tem pós-jogo, programação normal sempre aqui no canal Café do Satorista. Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu.